Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Falcon aqui, hoje eu lhes trago um jogo Souls-like para Nintendo Switch, um lançamento Blasphemous, que eu acho que não é só para Nintendo Switch, acho que tem para outras plataformas também, então vamos lá ver de qual que é esse jogo aqui, que parece que é bem surpreendente, é estilo difícil mesmo, igual o Dark Souls, e acho que tem as mecânicas do Dark Souls, vamos descobrir aqui. Como é que funciona, vamos lá, opções, vamos ver se tem como mudar, é, tá, não, tem como mudar, o idioma, então, vamos lá. Porque é minha culpa, eu aclarei você, grível, miracle. Faz meu corpo com desculpa, 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 desculpa e desculpa. Desculpa, 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 desculpa. E assim, a culpa, a desculpa, a desculpa, a desculpa e a dor de todo tipo, foram visibilamente e tangibly manifestadas em todos os lugares e em todos nós. Sometimes in the form of blessing and grace, sometimes in the form of punishment and corruption, that divine will, equally pious and cruel, which we could not and will never be able to unravel, was called the Miracle. Vamos lá, Irmandade no sangue de alguma coisa, L, vou te levantar aqui, pressione L para consumir seu pilar e flash e recuperar sua vitalidade, esses facos consagrados, tá, tem que encontrar garrafas vazias para aumentar o tanto que eu posso carregar, então bora lá. Esse jogo eu acho que tem um pouco a ver com religião, né mano, tem uns trem bem esquisito aqui. Opa, aqui eu rolo, aqui eu pulo, aqui eu bato, aqui não faz nada, aqui também não. Pô, caceta, aqui eu gastei um trem a todo, aqui faz um barulho mas eu não faço ideia o que faz, então bora lá. Isso que vai ser um tutorialzinho, ó. Acho que tem nada lá em baixo, opa, pra baixo B, esquivinha, e precisão para bater as outras tochinhas aqui. Pride Jewel, pressione X para descansar, salvando seus jogos e reenchendo sua vida e seus flasks. Se você morrer você renascerá no último Pride Jewel visitado. Resting, tipo, igual Dark Souls, você descansar seus inimigos voltam à vida. Opa, enchei meus frascos, foi bom isso aqui então. Vamo lá. Estão de pilha de corpo, ó, tô com chapéuzinho igual, ó. Parece. Vamo lá. Inscreva. Além, mas vai de caras assim um boizão, um boizão? Ave Maria! Ai meu Deus! ai Jesus nossa pera ai pera ai pera ai pera ai ai ta doido irmão nossa que pôr uma pancada graças a Deus ai 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 um braço oi 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 quim alternam não faço ideia que significa Eita carai Nossa Cara ele encheu o chapéu com sangue Ele botou na cara Tem mais alguma coisa aqui Não Tomei uns hits ali Opa X Você precisa da chave da Câmara Do irmão antigo Para abrir essa porta Para cima E aí Ata Pula Eita man O que é? O que é? O que é? O que é? A anguia do irmão mais velho chegou agora a um fim. Eu sou Deo Gracias, notificador e narrador dos atos do milagreiro. É a penitência dele, o nosso é o silêncio. É a penitência dele, o nosso é o silêncio. O crado da aflição é o que você procurou. Isso pode ser encontrado na Mãe das Mães das Igrejas. Tem uma porta gigantesca e proibida, sagrada. Um cara penitente, como eu, não sabe nada sobre o que está além desses olhos. Mas o que eu sei é que, conforme a lei, um deve levar as três humilhações para ganhar acesso ao que eles guardam. Uma de elas deve ser fechada nas montanhas altas, cobertas por gelo e neve. Outra, nas profundas de um homem, entomada na igreja, onde um mentiroso dorme. E o outro está na igreja tombada, onde um mentiroso dorme. E o último, no final da trilha, carregado por moens que caem o seu caminho fora de uma espiral de erros, nas boas da vela chamada Hondo, que cresce na terra. Pegue esse chifre e coloque-o na mão da sua mão. Se, quando o tempo vem, quando você agressar sua arma firme, você percebe que isso te ameaça e faz você morrer. Tanto crescer, com mais dor, brilhante em frente, arrastando sobre a figura do pai criado no chão. Isso vai significar que você está na perfeita do milagreoso, seja por sua culpabilidade ou sua perfeita. Punimento ou... esquecimento. A gente ganhou essa parada aí. Você pode checar os itens que foram encontrados no seu inventório e pressionar no MAS para abri-la. Temos aqui um chifre. Um pequeno presente do Deogratis. Só tem um lore aqui, que eu vou abrir aí. Se vocês quiserem ler, vocês dão pause. E lê aí. Vambora. Eu quero matar geral. Opa. Pronto. Cadê o maluco aqui? O porvo não dá para matar. Técnica passada de Parry. Counter Attack Metribution. Pressione R para parear. Isso te permite dar um counter, tipo um ataque fraco. Durante um counter, pressione o botão Y com o impacto para performar a retribuição. Aumentando a força do golpe. Ok. Não, caceta. Aqui, ó. Tá, entendi mais um. Caceta. Não morre não, irmão. Bota só aqui por baixo. Caceta. Toda hora eu tô botando... Botando errado. Gastando meu trem. Vamo lá. Eita. Eita. Eita, nois. Ai meu Deus. Que que é isso aqui? X. A gente adquiriu a verdade do... Pera aí. Sai. Ah... Bubba, buba... Que faz trem aqui? Eu não sei o que que faz ou não? Equipa um prayer no seu inventório, parece que é ele. Fale com o calo. Ah, acho que me da, tipo, uma técnica de... apertar aqui. Ai, tipo um poderzão. Fácil, se mata aqui Vá, mamãe, tu mim é mim É que eu pego a letra, é assim Acho que não dá pra pegar, não Ai, vamos lá Dá o perro Vai, dá o perro, hein, cara Ah, mas apertando o botão errado não vai mesmo não, né Nossa Caralho, apanhei agora Ai meu Deus, não sei o que é isso aqui não, mas Peguei um de 38, criança da Moonlight Nossa, você vai encontrar as crianças já ao lado, velho Que, que bicho, Maria Que jogo meio macabro Não, cara Eu gastei os outros, os dois trem porque... Não há resposta para o nosso pedido O milagre nos derrotou e o meu ornato O trono se torna a sua volta para aqueles que esperam aqui Ah, tá, temos um mapa Beleza Estamos aqui Deixa eu recuperar meus trem aqui E essa água aqui Não faz nada Então tá Tá, aqui temos um mapa Nosso povo chorando aqui Sorrowful be the heart, penitent one Welcome to Albero Sanctuary to this humble brotherhood of the kisses of wounds Few remain here who can still employ it But Tirso is my name There are few of us who still care for the sick and ailing With devout kisses we bless the wounds of those who seek our protection Thus both we and they remain at the mercy of the miracle Time outside these walls passes by strangely In sundowns we need not contemplate But if your penance happens to carry you under said skies Be so kind as to bring us some ingredients for our ointments The will and the miracles shall show you which ones they are Tá, beleza Ah, tá Achei que eu não consegui nos combinar Dove school Equipando rosa Nossa, cara Tipo o trem do terço Tá Vou me equipar aqui Não sei o que que faz Mas deixa aí equipado É tipo isso lá embaixo tem algo Mais gente sofrendo aqui Pô, sofrendo aqui Aqui não dá nada Aqui não entra Aqui sai Eita Penitent one you who carry the painful guilt in your cracked hands Lend it to us and alleviate our burden Lend it to us and wipe away our tears Because it is an act of penitence Tá, acendeu alguma coisa aqui Meia culpa Visite meia culpa santuários para aumentar o poder da sua espada Você pode também gastar lágrimas do tormento Para desbloquear técnicas de combate Visite adicionais santuários para aumentar meia culpa A força do meia culpa para acessar mais técnicas poderosas Beleza Amo Ixi Maria Ah, tá Eu tenho um Uns da 500 Ó, só pode ser esse Pra baixo e y Quanto está caindo Concentration Vou nesse aqui Mano Ué Ah, esse aqui já está liberado Entendi Não, tá não Ué Não tem 500 Por que eu não consigo desbloquear essa porra Ah, depois nós volto Entendi não, mas tudo bem Vamos lá Vamos lá É aqui que sai, né? Ah, não, passou uma criança correndo ali Distrair Vem cá, criança Vem cá, criança Isso que ajuda Isso que ajuda Minha Não sei porquê Deixa eu ver no mapa aqui Não, tá aqui E aqui Não, caceta Tá, isso que é a legenda Vem com o altar Vem com o altar Que eu te confere Ixi, maria Tava um mino aqui Acha mais uma parada Que bom grado assim Falax de Brandon Grave de guard Tipo, não é nada Nossa, tem um monte de parada aqui Entendi cá Será que eu preciso de estreia azul? Quest itens, relíquias, rosário Colecionáveis, beleza Eita, meu Deus Olha a mulher ali sangrada Eita, ela carrega Eita, mano Com medo Não, sai Não, cara Nossa, mas toda hora Eu uso o trem errado, cara Peraí Tem que mudar o Vão toda essa Vão chateado Ai, gordão Nossa senhora Quase morri Eu tô conseguindo dar perco Nossa, tem uma parada aqui Ai, ai Cara, larga de ser Ah, nem Dá pra atravessar ali Deixa eu explicar E dou poesão Ai, agora vou ter que cruzar Ai não, dá Barry, cara Ai, vai Vou morrer muito Tem que ir pra baixo Só não Barry Minha vida tá ó, só o cumba Eita, não, não Ah, tá, já sei onde eu tô Nossa, eu tenho que vir aqui pra desbloquear um trem Olha o tamanho desse boi aqui, velho Se eu morrer, eu vou voltar lá do caceta Não, caralho Não, cara, dá Barry Exemplares ex-combinations Vou voltar lá da cidade Nossa, beleza Trouxe ar de volta Pressione R pra dar o dodge Tá, mas eu já sei Nossa, caralho Volta lá Vai Ah, tá Não, não, não Essa parte aqui eu não tinha vindo Vamos ver aqui Ih, não dá pra fazer nada Ah, caceta Deixa eu desbloquear aqui lá só depois Deixa eu desbloquear aqui Ah, não, não Ah, não, não Vamos encarar o boizão de novo. Agora eu estou fera. Ah não. Vamos ver o que tem para cá. Vamos ver o que tem para cá. Mas tem que ir lá no boizão porque tem um triper. Um triper que vai lá embaixo. Ah, mas isso é de sacanagem né irmão? Ai, e ai cara? Eu sou muito ruim de perto. Puta merda. Vem cá amostral. O que é isso? Vou pegar meus três de volta né? O que é isso? Eu só matei e tomei nem dano pra mim. Aqui essa parada que eu queria. A gente quer pisar a bufa da proclamação. Vamos ver o que é a bufa da proclamação. Vamos ver o que é a bufa da proclamação. Vamos ver o que é a bufa da proclamação. Não sei o que é que faz não. Você tem a chance de ganhar. Cheers! Construir o objeto aqui. Agora não precisa voltar assim. O que é que tem? Nós temos uma das paradação. É um tolido. Careful. Tem um apatado. Um tolido. Um pulido. Tem uma paixão. Então, vamos ter care to você. Prima, só dá uma, mata os malucos ai, pega a pedrinha, captiva o baroque, é a heraldi, ai tem um bicho ali, ai nossa senhora, ah não cara, não vi o buraco mano, puta merda, chateado, acumulação de culpa, nossa perdi meu, ah nem, nossa, ah não, se bem que eu acho que não ta tão longe, Uhhhhhh... Mas tá longe da porra Porra Esfergando essas carinha ai Oh não Era pra ter apertado o x Até agora não sei o que esse trem faz Ah, tipo, é A finalização é muito diferente Ah, aí Ah, tipo, é Um cara de graça Vou pegar meus trens aqui Estou chateado, hein Vou salvar a criança Não, não era pra ter usado esse trem agora Que caralho Nossa, cara, que ótimo Bom, vamos lá 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 Nossa, mas tem outra porta aqui Caralho Nossa, tem outra porta aqui Véi Por quê? Vem me quebra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Equipo assim Uma parada aqui Acho que é importante Ó O coração da dor virtuosa Ah, tá, tá A gente modificar a espada A espada Isso aqui é da espada Por quê que eu não posso equipar? Não, não Por quê que eu não posso equipar, caralho? Ah, não Tá foda Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui A gente continua no próximo episódio, não moro? É nóis Se inscreva no canal aí Deixe seus comentários Me siga nas redes sociais Demorou? É nóis Valeu, um abraço Fui